Olá, amigos e amigas! Meu nome é Hugo Oliveira, sou professor de filosofia, e hoje estamos aqui na terceira aula do curso de Introdução à Filosofia. Bem, nesse curso iremos tratar da importância da filosofia e a evolução da filosofia. Como dissemos na próxima aula, tratamos do surgimento e da origem da filosofia. Vemos como a filosofia se iniciou e qual foi sua importância para os povos antigos até os dias de hoje. Bem, nesta aula vamos começar dando algumas novas definições de filosofia. Assim como na aula passada, nós começamos por dar alguns conceitos e algumas versões do que é a filosofia e qual é a atividade do filósofo. Bem, para começar então, a filosofia é um dos mais úteis de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Tem como objetivo o abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum. Ou seja, a filosofia nos leva a uma reflexão mais aprofundada sobre a natureza das coisas. A filosofia nos permite analisar as relações de causa e efeito de uma determinada circunstância ou fenômeno. Outra das características da filosofia é não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos. É sempre buscar compreender a significação do mundo, da cultura e da história. Ou seja, a filosofia é como uma ferramenta extremamente poderosa para que possamos pensar por nós mesmos e não cairmos vítimas de a imposição do poder dominante. Outro fator e outra característica muito importante da filosofia é que ela nos permite conhecer o sentido das criações humanas tanto nas artes como nas ciências e na política. E dar a cada um de nós e a nossa sociedade os meios para serem conscientes de si mesmos e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos. Muito bem, essa é uma das características da filosofia. Como vimos, numa época em que praticamente tudo era explicado através da mitologia e da ação dos deuses na antiguidade, esses pensadores quiseram dar um passo além na evolução do pensamento. Eles estavam preocupados não somente com a explicação mitológica, mas também com a explicação racional das coisas. A evolução do pensamento filosófico na história trouxe-se sobre etapas definidas e foi mediante contribuições dos mais eminentes vultos do saber humano, tendentes à detecção do próprio sentido da vida humana em sociedade. Na antiguidade, voltaram seus pensadores para a política com destaque para os trabalhos de Platão e Aristóteles. Esses dois pensadores nós iremos estudar mais profundamente nas próximas aulas. Já a filosofia na Idade Média foi predominantemente a da contemplação ou da filosofia dirigida à descoberta da essência de Deus. Nesse período específico da história da filosofia, podemos dar ênfase nas obras de três grandes pensadores, como Santo Agostinho, Santo Bento e Santo Tomás de Aquino. No curso de Filosofia Medieval, iremos estudar mais profundamente sobre cada um deles. Já na Idade Média, a filosofia representou a afirmação dos direitos fundamentais no aperfeiçoamento do convívio social. Um dos pensadores mais importantes do período foram Locke, Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Já na Idade Contemporânea, destacavam o seu assentamento dos valores sociais e religiosos que devem inspirar o convívio humano. E nos especiais trabalhos nessa área específica da filosofia e da sociedade, podemos destacar Max Weber e Emelie Ducain. São filósofos que também estaremos no curso de Filosofia Contemporânea. Seguindo com o nosso curso, presente em todas as épocas e em todos os pensadores, está a busca e a indicação do bem comum. Aliás, essa na filosofia é uma preocupação universal e é uma preocupação inata do espírito humano, o bem comum. Por ser dotado de inteligência, o homem sempre desejou conhecer, aprender e entender tudo aquilo com o que ele se relaciona. Perguntas como de onde viemos e para onde vamos sempre foram fundamentais. Então, a nossa obrigação é nos questionar sobre essas questões. Essas questões, naturalmente, obrigam-nos a refletir sobre nós mesmos e nossa estadia aqui no mundo. É importante também destacar que o apoio da filosofia se deu entre a Idade Antiga e a Média, quando praticamente todas as áreas da ciência passaram a ser indagadas pela filosofia. As perguntas iam desde questões abstratas até o problema das ciências exatas, como questões que envolvem fenômenos naturais, queda dos corpos, reações químicas e reações físicas também. Ou seja, na Idade Antiga e na Idade Média, a filosofia era parceira e amiga de todas as outras ciências. Elas buscavam desenvolver juntas o desenvolvimento da verdade. Um dos principais nomes do início da filosofia é, claro, Aristóteles. É um filósofo muito estudado, desde sempre, que foi um seguidor de Platão. Aristóteles é um dos filósofos de maior influência no pensamento ocidental. Ele contribuiu para deixar algumas obras importantes para tanto na área da astronomia, quanto na física, na biologia e na política também. Embora se trate de uma ciência que preze pelo pensamento racional, os métodos utilizados pela filosofia não podem ser igualados aos da ciência que utilizam a pesquisa empírica fundamentada na experiência prática. A filosofia utiliza como métodos os estudos baseados na lógica, análise conceitual, análise de pensamento e experiências da mente. Alguns dos primeiros pensadores também se utilizaram das ciências empíricas, como é o caso de Pitágoras, Tales de Mileto, que foram matemáticos e criaram preposições que ainda valem até os dias de hoje. Muito bem, amigos, continuando, a filosofia é muito importante para nós, embora muitos ainda não saibam da sua importância. A filosofia, como disse, nos ajuda a desenvolver os mistérios e as histórias da nossa própria existência e compreender o porquê e a razão fundamental para tudo o que existe. Ela, claro, nos desafia a despertar nosso espírito crítico para que possamos ter uma visão clara diante dos fatos da vida e dos extremos da natureza humana, como a vida e a morte. Bem, como podemos ver, então, a filosofia é de suma importância para o nosso desenvolvimento pessoal, pois ela nos permite enxergar com clareza tudo o que acontece conosco e com o mundo à nossa volta. E, para finalizar, a filosofia pode ser considerada como uma busca constante de conhecimento da verdade e é um olhar para dentro de nós mesmos, está sempre à procura de respostas. É um ato filosófico que o homem tem de refletir, criticar e argumentar o pouco conhecimento que tem diante de um mundo imperfeito e maravilhoso que vivemos. Bem, amigos, essa foi a nossa terceira aula sobre a importância e evolução da filosofia. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos seus estudos, sempre buscando conhecimentos próprios, buscando mais conteúdo na internet, com seus professores da escola e outras fontes. Como eu sempre gosto de repetir, isso aqui é apenas uma visão básica da filosofia, um pouco da história, desenvolvimento, os principais pensadores, mas é sempre importante nós buscarmos conhecimentos por nós mesmos. Então é isso, meus caros. Muito obrigado. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia, vamos estudar a filosofia e a sociedade na antiguidade. Essa será a nossa quarta aula e vamos tratar um pouco mais profundamente sobre as relações da filosofia e as pessoas em geral, como essa relação funcionava. Bem, amigos, muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.